Olá alunos, professor Marcos, e a gente vai começar hoje a discussão importantíssima que a gente vai fazer sobre o tema que está presente no PET do terceiro ano, nessa segunda etapa da discussão que a gente vai fazer agora. E fica aquela dica que eu já dei nas aulas anteriores, mas é importante, essa aula você tem que entender muito mais como uma introdução e um convite a fazer a leitura do material, que é importantíssimo, é imprescindível tanto fazer o material como resolver as atividades. Eu posso ser um excelente professor e explicar muito bem esses temas, mas o tempo aqui é curtinho e é mais um convite. Se você sair dessa aula com uma série de perguntas e questões, é ótimo. Inclusive, pelo menos no meu princípio como professor, eu tenho uma lógica que o professor serve muito mais para criar questões do que para responder. E às vezes a gente consegue nessa discussão, que política é isso, que é o tema da aula, a gente aprende no debate. E a gente vai discutir política e cidadania e vamos pegar aquela lógica da sociologia, vamos tentar desconstruir o que é o senso comum, o que a gente entende por política e tentar entender de fato o que significa e qual é a importância dela na nossa vida. E geralmente, quando a gente vai discutir em sala de aula, é um tema que a princípio a gente tem muita dificuldade porque o aluno traz uma carga muito forte e ele confunde muito, e talvez a mídia ajude a fazer isso, ele confunde política com corrupção. E a gente, lendo o material e a gente discutindo aqui, você vai entender que é justamente o contrário, que a corrupção é a degradação da política. E aí eu escuto muito alunos falando coisas do tipo, qual seria a importância da minha participação nesse processo? Que é essa ideia de achar que só o indivíduo agindo, entendendo, não vai fazer muita diferença. Outra questão também, que ele vai falar, que a ação de uma pessoa só faz diferença. E a outra pergunta, que é uma pergunta muito forte, às vezes ela doída no processo que a gente tem, que é ela, será que a política influencia de fato na minha vida? E para responder isso, eu trouxe aqui um texto que está presente no PET, você pode revisitar e ler, que é uma pessoa muito inteligente que fez uma resposta e ele deu uma resposta grande, que ficou um texto clássico, toda discussão sobre política, acho que é imprescindível a gente visitar esse texto, que é o analfabeto político. E o autor, Bertoldo Brechtel, vai falar o seguinte, o pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro, que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político, vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, ele vai ser efetivo nessa discussão e eu acho que uma coisa que ele vai trazer interessante nessa discussão, que ele vai tratar de analfabeto político. Geralmente a gente fala de analfabeto, a gente vai falar daquela pessoa que não teve acesso, por N motivos, à questão da educação formal. Só que nessa discussão aí a pergunta é, será que a pessoa pode ser analfabeto, mesmo tendo estudado medicina, direito, ou seja, a pessoa tendo acesso à escola pode ser? E a resposta é claro que sim, porque a pessoa analfabeto vai ser aquela pessoa que ela ou ignora ou aceita o discurso fácil, né? Fala, eu odeio política, isso não vai interferir em nada na minha vida e a gente percebe que isso é um grande problema, né? E o texto dele vai ser efetivamente, vai deixar isso claro, né? Evidente. E uma outra pessoa muito importante que ela vai lançar uma perspectiva sobre isso foi Platão. E o Platão vai falar, ó, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E essa frase dele faz todo sentido e a gente consegue entender ela empiricamente, porque é o que acontece. Nas pesquisas que a gente faz, inclusive o grupo, dentro das ciências sociais, quem pesquisa mais isso é o grupo da ciência política, ele vai observar claramente onde você tem sociedade civil organizada, onde as pessoas demandam e tem uma outra relação com o poder público, em vez daquela pessoa achar que a partir do momento que a pessoa, ela foi eleita por um cargo, ela pode fazer o que quiser. E as pessoas começaram a entender que não, que assim como o professor da escola, o policial, enfim, todo mundo são servidores públicos e eles precisam, e eles precisam de obedecer as regras e os protocolos, e eles são, na verdade, servidores, e servidor é quem serve de forma geral, né? O político, o vereador, o governador, o prefeito, ele tem que ter essa noção que ele é um servidor público. E aí o que acontece? As pessoas se organizam e começam a cobrar. Já em comunidades onde as pessoas não se organizam, a gente vai ter problema de saneamento básico, uma série de coisas. Então essa participação, organização política, são fundamentais e a gente consegue observar, né? E aí fica a importância, né, de tentar entender. Na própria escola também que você for observar, escolas onde você tem a sociedade, um grupo de pais, alunos, se organizam e entendem que as decisões têm que ser coletivas, a gente percebe melhor os resultados que aquela escola que as decisões ficam na mão só do diretor. Então, em todos os aspectos da sociedade, a gente vai discutir. E aí a gente começa a desconstruir uma lógica do que é política. Porque geralmente a gente pensa política como a política partidária, que é feita por políticos profissionais, e justamente ao contrário, né, política é participação. Um outro convite que eu faço também é que no PET, que está esse conteúdo, tem um texto lá muito legal do autor que chama Rubem Alves, que ele vai falar basicamente dessa lógica, dessa diferença entre um político profissional, que é aquela pessoa que entra na política apenas para ter benefícios individuais e ameijar aquele salário, e um político por vocação. E esse político por vocação, não necessariamente ele precisa ocupar um cargo público, né? É uma pessoa que pode ser médico e político por vocação, nesse sentido de intervir dentro dessa área, como médico, ele tem a ação política dele como médico. Da mesma forma, professor, você tem essa dimensão política. Eu, por exemplo, na escola, eu tenho essa dimensão que eu estou fazendo políticas públicas de diminuição da desigualdade social. Então, eu tenho ação política em tudo. Então, no trabalho, em vários espaços que a gente vai frequentar, tem isso, né? E a negação da política e essa ideia de que a política não influencia nada vai favorecer muito a lógica, até um ditado popular, né? Que a gente coloca muito o lobo para vigiar o galinheiro. E como é que funciona isso, né? Quando eu não participo dos processos, eu não procuro interar e nem tenho métodos para votar e para eleger meus representantes para cobrar deles, eu voto em qualquer um, porque no Brasil o voto é obrigatório. Então, e aí o que vai acontecer? Eu posso colocar uma pessoa que, de fato, não represente os meus interesses lá e, no final das contas, ele vai votar contra mim em todos os projetos, né? E a gente percebe claramente. E ser sociólogo é difícil, né? Porque eu acompanho isso muito de perto. E nas últimas eleições eu tive um problema sério, né? Porque eu acordei cedo, fui votar. Aí tinha uma senhora caminhando e eu não consigo entender. A coisa que eu não consegui entender de verdade é porque as pessoas jogam tanto lixo, aqueles panfletos que a gente chama de santinho, no chão. E eu indo para a seleção votar, eu vi uma senhora pegando o papel no chão e caminhando. Eu falei, não, me desculpa, eu vou perguntar para a senhora. Por que você só pegou esse papel? Ele falou, ah, todo político é ladrão mesmo, vou pegar qualquer um e vou votar. Entenderam a gravidade? Porque aí a pessoa pegou qualquer um, inclusive a pessoa que cometeu um crime ambiental de jogar aquele papel ali, porque para mim já era um critério de não votar nele e a pessoa utilizou. Então a nossa discussão para fugir disso é exatamente a gente partir desse pressuposto que a política é importante na nossa vida e faz toda a diferença. Por exemplo, vocês estão participando de um processo, que é o Enem, que é uma política pública, que ela dá acesso, é fundamental a gente discutir como vai ser o acesso, se tem que ter ou não tem que ter política de cotas. Isso são todas discussões políticas que interferem diretamente na sua vida, você gostando é um nome de política, né? Essa frase eu gosto muito dela também, que ela vai representar como o Brasil lida com a política. E aí a frase é o seguinte, no Brasil, política, religião e futebol não se discute. E quando a gente vai observar, parece que é super correto essa frase, enfim, ela está fugindo do conflito. Mas se a gente for observar, a essência de todas as dimensões está num processo de debate e discussão. E para ficar mais evidente, vou usar o exemplo do futebol. Futebol não se discute? Cara, a coisa mais gostosa que tem é discutir no final, discutir, não estou falando de brigar e gritar e xingar a pessoa, mas debater e fazer aquela azaração legal que você faz na segunda-feira quando seu time ganha ou perde, isso faz parte do futebol. E essa discussão não tem problema nenhum. O problema é o fundamentalismo, é aquela pessoa que acha que pelo simples fato da pessoa ter um posicionamento, ela torcer para um time diferente, eu tenho que eliminar ela. Aí isso já é negação, isso destrói o futebol. A política, a gente está a mesma coisa, porque eu confesso como professor que desde 2013, que teve uma série de manifestações que é importante dar uma estudada, que pode ser tema de redação e tudo, mudou esse cenário. Antes as pessoas não queriam discutir política e a partir disso elas começaram a discutir. Só que infelizmente elas começaram a discutir no jardim da infância da política, que é inclusive a negação, que eu tenho o meu posicionamento, eu sou de esquerda, eu sou de direita e em vez de eu entender o outro, começar a discutir, e a gente tem uma lógica que a sociologia usa muito e a filosofia também que é a dialética, que eu tenho uma tese, a pessoa apresenta uma crítica, que é uma antitese, a gente chega a uma síntese, que política é essa discussão? Não. Todo mundo que pensa diferente, que veste sua camisa, que levanta a bandeira diferente da que eu levanto, eu tenho que eliminar. E isso, a democracia perde demais com essas discussões e aí a gente chega nesse ponto que é a coisa que tem que ser evidenciada, que essa polarização que a gente tem dentro da sociedade brasileira, ela faz muito mal para esse processo. Porque o que acontece? A partir do momento que eu não escuto o outro, só porque ele veste sua camisa de uma cor ou porque ele tem um posicionamento, quem perde é a democracia. E aí é interessante a gente amadurecer nesse sentido, de entender que tem limites nos debates, tem limites, na próxima aula que a gente vai discutir sobre política, a gente fala justamente desses limites, até onde podem ir as causas e constitucionalmente, o que é que eu posso defender ou não, mas esse caso de querer eliminar o outro só porque ele tem uma posição política diferente da minha, quem perde muito com esse processo vai ser o Estado Democrático de Direito, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, e a democracia. Então é importante, né? E aí as redes sociais, infelizmente, também contribuíram muito para isso, né? Porque essa polarização, as pessoas nessa ânsia de estar certo, ela inclusive, ela comete uma coisa que é o tema mais falado, que ela começa a cometer fake news, né? Ela começa, para tentar justificar os seus posicionamentos, ela vai lá e começa a postar mentiras como se fosse verdade e informação. E isso influencia o processo político, influencia uma série de coisas que vai matando a democracia aos poucos, né? E a gente tem que começar a refletir sobre isso, e inclusive a discussão é o limite das redes sociais, até que ponto também pode isso, né? Não estou pregando que tem que ser censura, não, mas eu acho que a melhor coisa é o bom senso, né? Antes de postar alguma coisa, de pensar, é bom dar uma verificada e ver se aquilo é correto ou não, né? Para fazer contraposição, e aí a sociologia, ela anda de mãos dadas com o processo do Estado Democrático de Direito e com a democracia, é como a sociologia pode contribuir para uma participação social mais qualificada, né? E a obra do Marx, a sociologia política que ele fez, é fundamental para essa discussão, né? Porque o Max Weber, ele vai entender a política como ação social, de relações sociais. E aí o que ele vai denominar? Ele vai denominar a política como a forma legítima de dominação. Porque a gente observou, e na primeira aula eu citei brevemente em filosofia, vocês devem dar uma aprofundada nessa discussão, porque antes de existir Estado, antes de existir governo, antes de existir essas formas que a gente tem de hoje estruturar, a sociedade é uma guerra de todos contra todos. E uma forma legítima vai ser a política. E a política é essa discussão de eu achar legítimo que a pessoa ocupe aquele cargo, e ele vai falando uma coisa até que é a princípio estranho, né? Quando a gente fala de dominação, parece que a pessoa é violenta, mas ele fala, não, dominação legítima. E ele fala que o Estado é responsável pela organização, pelos controles sociais, porque detém o monopólio do uso da violência legítima. Ou seja, o Estado pode usar a violência, em alguns casos extremos, sim, quando a vida do outro estiver em risco, e mais para garantir o cumprimento da lei. Isso é muito importante discutir isso. E o Estado, geralmente quando você coloca alguém no poder, é basicamente isso que a gente está fazendo, né? E o Max Weber, ele vai falar, essa parte eu acho que é o mais importante para ajudar a qualificar o nosso discurso político, né? Ele vai falar dos tipos de dominação legítima. E acho que ajuda a gente a entender o panorama, né? O primeiro tipo de dominação legítima que ele vai utilizar é a tradicional, que é uma coisa perigosíssima, porque no passado a gente não discutia quem ia ser o governante, né? Por exemplo, o Brasil, antes de ser uma república, o Brasil era uma monarquia. E a gente não discutia quem era o governante, por quê? Por tradição, o cargo era, o poder máximo da nação era dado para o rei ou para o imperador, era quem governava aqueles passos. E aí, na história, se a gente for mais para trás, as pessoas tentavam legitimar esse espaço, fazendo, tentando utilizar um discurso inclusive religioso. E as pessoas falavam, não, o rei pode fazer o que ele quiser, porque ele está ali, porque ele foi colocado pelo direito divino. E a gente percebe essa proximidade entre política e religião, o sagrado, uma coisa que é da disputa e do discurso cotidiano, ela trouxe muitos problemas para a história, tanto que hoje a gente teve uma aula que falou sobre isso também, que é bom a gente visitar, que ela vai falar da importância do Estado laico, né? Porque é um perigo. E no Brasil, infelizmente, até hoje, a gente vai observar, é muito fácil ganhar uma eleição. É só convencer que eu sou do lado do bem, o outro é do lado do mal, e eu sou a favor de uma série de coisas, ou seja, em vez das pessoas pegarem o projeto político, analisar, as pessoas geralmente tentam, os políticos tentam fazer esses políticos profissionais, e tentam trazer esse discurso, isso influencia demais na qualidade do processo, porque o resultado disso é pessoas que não deveriam estar lá chegando nesse espaço, né? Um outro modelo também, que é perigosíssimo também, e aí a gente tenta qualificar o discurso, é um tipo de dominação carismática, né? Que ele vai estar ligado a uma lógica que é o líder que manda, ou seja, de achar que tem pessoas que ela, por natureza, ou ela tem um dom especial, é uma espécie de esperar que vai chegar um super-herói que vai resolver todos os processos, que é uma coisa muito conveniente também, porque é muito mais fácil, em vez de eu entender do processo, participar efetivamente das discussões, o que que eu faço? Eu vou acreditar num líder, num supremo, e tem toda uma lógica, assim, de construção disso, e a publicidade dentro das eleições, geralmente tem isso muito forte, né? Que a gente pega e tenta criar, em vez da gente, dentro do processo político, a gente começar a discutir ideias, não, a gente começa a criar imagens, né? Por exemplo, eu, se eu for candidato hoje, eu ganharia? Talvez, talvez eu ganharia. Mas, ó, eu ganharia com alguma certeza, pelo perfil, se, por exemplo, uma pessoa me desse um milhão pra eu investir na minha campanha. E aí, como é que funciona? E acontece isso, assim, geralmente, é, tenta-se criar imagens dessas pessoas nesse sentido, né? E o que que vai acontecer? A pessoa falar, esse cabelo seu, Marcos, não dá porque você não dá credibilidade, eles vão cortar meu cabelo, vai colocar um óculos, eles vão me dar um banho de loja e vai fazer um programa na televisão que vai ter uma série de processos, uma bandeira tremulando atrás de mim, ou seja, por mais que eu não seja a pessoa mais adequada pra cumprir aquele cargo, você dá essa imagem, né? Só que a questão é o seguinte, depois que eu for eleito, você acha que eu vou atender os interesses do povo ou da pessoa que me deu um milhão pra mim, inclusive, patrocinar minha campanha? Então, a gente vai falar do poder econômico influenciando a política e ela influencia nessa lógica de líderes, né? Geralmente, esses líderes que a gente entende, em vez de entender que o poder emana do povo e o povo tem que interferir e cobrar, eu não. Eu acho que o político é uma pessoa que está acima de qualquer coisa e a política, a democracia não funciona assim. O último, discussão, que é o que se entende hoje, que pelo menos pro Max Weber dar essa ideia, óbvio que ele vai falar de tipos ideais e falou, ó, na verdade cada governo tem um pouquinho de uma coisa, mas o ideal, pelo menos na minha perspectiva, já defendendo e sendo objetivo, que essa última forma de dominação, que é instituída por regras e leis, que seria predominar. E o que que é isso? É entender que quando a pessoa ganha um cargo público e ela está na política, ela recebe uma missão. Qual que é essa missão? É fazer valer o que está escrito, porque a gente tem a Constituição Brasileira e a Constituição Brasileira, ela vai ser mais ou menos um manual de tudo que o governante tem que fazer. Por exemplo, o que que ele tem que investir na política de educação? O que que ele tem que investir na política de saúde? Ou seja, o projeto que esse grupo político, geralmente a gente fala do político, a gente concentra a imagem do presidente, do governador, do político, mas geralmente são equipes ali. E aí a dica dessa discussão, e eu acho que é uma coisa que amadurece essa postura política, em vez da gente votar em pessoas, não, a gente tem que votar em projetos. E aí, por exemplo, na eleição, em vez da gente tentar assistir o programa, que às vezes até quando a gente assiste a propaganda eleitoral, às vezes, na outra aula a gente vai ver isso, tem casos bem caricatos. Parece que é um show de horrores aquela questão ali, que a pessoa, em vez de estar discutindo projeto político, o que que eu vou fazer na área da educação, o que que eu vou fazer na área de saúde, como eu vou melhorar a segurança pública, a pessoa acaba fazendo o que? A pessoa acaba fazendo essas propagandas, enfim, com discursos muito mais ideológicos que objetivos, e aí o que que acontece? A pessoa não vai votar nesse projeto. Então a dica que se faz para ter uma lógica, fugir de polarizações, é tentar, em vez de votar na pessoa, você vai fazer o que? Começar a avaliar processos. E aí você vai votar no plano de governo. E isso, aí não tem segurança nenhuma que vai dar super certo, se a pessoa escrever um plano de educação, enfim, de segurança pública, ela vai cumprir aquele plano, mas é um indicativo se a pessoa é ou não é capaz de assumir aquele cargo. Então, eu acho que é muito isso. E para terminar essa discussão, tem frases aqui para refletir, e tem uma frase do autor que ele chama Leandro Karnal, que ele vai falar, não existe país com governos corruptos e uma população honesta. Ele vai falar muito dessa lógica de como a corrupção também, ela parte do próprio processo eleitoral. Se eu aceitei alguma coisa em troca pelo meu voto, por que que eu tenho que cobrar a honestidade da pessoa que vai me representar? Ou seja, então ele vai falar muito disso, né, esses reflexos. E essa ideia, né, será que os políticos são reflexos da população? Que é essa discussão que a ciência política faz, e aí é aquela questão que a sociologia traz, de eu ser reflexivo, né, em vez de achar que o problema é o outro, eu vou começar a achar que o problema também sou eu, e eu também faço parte da solução. Então, eu acho que a ideia dessa aula seria isso, é uma aula introdutória, e enfim, espero que nesse ano a gente tenha um processo, vocês leiam o material, sigam algumas dicas, para a gente fazer escolhas mais ligadas à racionalidade do processo e não ligadas a discussões muito tradicionais em motivos. Mas é isso, obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho